Eu de gravação, né? Assiste a cena pós-créditos, por favor. Estamos aqui na casa dos quadrinhos, Cristiano Seixas, Rodney Bukemi, a dupla de dois? A dupla dinâmica de quatro, eu, ele e ele e eu. Isso. E esse vídeo é pra falar que a gente vai chegar e destruir Florianópolis. A gente vai se divertir em Florianópolis, na Floripa Comic Con. É C.C. Floripa. C.C. Floripa é esse que ficou legal. É, mas é a sigla, né? C.C. Floripa. Então é Comic Con Floripa. Isso. Dia sete, não, oito e nove de junho, daqui mais ou menos duas semanas. É, esse vídeo deve sair uns dez dias antes. É, uns dez dias antes. Então estaremos lá em Florianópolis, quebrando, mentira, fazendo a social com a galera, né? Deu um pulinho na nossa mesa, no Artist L. E trabalhando muito na mesa. Mas estaremos lá com... Ah, é. A gente queria falar muito que tem uma coisa que nós vamos lançar em conjunto. Nós lançamos na CCCP de 2018, junto com vários outros artistas, que é Os Caras do Fahrenheit. Um quadrinho supimpa, muito bacana, que a história se passa aqui em Belo Horizonte, nossa terra natal. E, pra mim, foi uma escola. Acredito que pro Cristiano também foi uma escola, né? É... E o Fahrenheit é uma coisa... É uma história bem divertida. Vocês vão curtir. Dá um pulinho na nossa mesa pra vocês conhecerem lá. Então, se vocês nunca escutaram os caras do Fahrenheit, não ficaram sabendo do Catarse no ano passado, não estiveram na CCCP... Vocês estavam morando na caverna. E estão em Floripa? Quem quiser descer pra Florianópolis também, durante o final de semana de evento, estamos convidando vocês. Pagamos uma cerveja, se você foi lá, por causa desse vídeo. Isso aí. Olha aí. E se levar um Fahrenheit, vai ganhar um presentinho do Buquim aqui, hein? Olha lá, hein? Não sei. É uma surpresa, é uma surpresa. Quem descer pra Floripa... Olha aí. Quem descer pra Floripa e levar um Fahrenheit, além da gente pagar uma birita, vai ganhar um presentinho surpresa meu. Beleza? Olha aí. E um sketch meu, mas não é com Copic. Hum, rica. Não tem. Eu não falei sketch, eu não falei sketch. Não tenho Copic. Bem, vou ter ainda. Eu te empresto a minha, não é desculpa aí. Me aguarda, hein, Rod. Vou fazer seu curso, você vai ver só. É nóis. Vou aprender todos os seus segredos. Bem, voltando aqui. Os caras Fahrenheit, a gente criou ele em torno de 20 anos. Peraí, peraí. Vamos fazer um entrevistinho aqui. Cristiano Seixas, você, quando você pensou em conceber o Fahrenheit, da onde surgiu essa ideia? Como que foi? Conta essa parte pra nós. Eu não tenho como contar essa história sem incluir os outros criadores. Por favor. Júlio Ferreira, Cristiano Bolson e André Mello. Isso. André Mello agora está em Belém do Pará, mas continua escrevendo principalmente para a RPG. Ele, eu acho que eu devia dizer, diretor de criação e publicidade. É, é. Já o Cristiano Bolson continua como nós, trabalhando com quadrinhos. E o Júlio Ferreira também. Júlio Ferreira acredita que está fazendo, neste momento, um trabalho para DC Comics. Um excelente, um dos melhores, digo, de passagem, um dos melhores artes finalistas com os quais eu tive o privilégio de trabalhar. E a revista é com a arte final do Júlio Ferreira. Olha aí. E as primeiras histórias também foram desenhadas e artes finalizadas por ele também. Mas tem outra coisa legal do Júlio, é porque ele colore, desenha vários estilos. Ele é muito versátil. Faz uma boa pintura digital, sabe fazer pintura tradicional. Aquarela. Borda, dança. É, pinta, borda, costura, ponto em cruz. O cara... Sensacional. Só sabe cozinhar bem, mas o cara manda muito bem. Eu não posso falar da criação sem citar os quatro criadores. A gente fez esse projeto querendo ser realmente uma coisa muito divertida, tendo um paulista, um gaúcho, um mineiro e um carioca em Belo Horizonte como mercenários tentando ganhar a vida, com os mais trabalhos, os trabalhos mais surreais que você pode imaginar. E a gente queria que fosse um estereótipo dos filmes de ação norte-americanos mesmo. Mas o que acontece? Esses filmes de ação em Belo Horizonte, o que vai acontecer? Vai virar comédia. Treta. Mas conta como que foi a concepção da ideia para criar o Fahrenheit, de onde que surgiu. Porque eu sei a história, mas quem não está vendo a gente não sabe. A história é muito mais engraçada do que a própria história em quadril. Não, a história, a versão, tem a versão oficial que não tem graça e que vai estar na revista. É a versão sem cortes. E essa é a versão sem cortes. Nós quatro estávamos num sítio, numa fazenda, no interior de Minas Gerais. E precisávamos sair para nos divertir em outra cidade. E eram quatro homens, quatro estilos. E realmente, assim, como parte da minha família paulista, a gente criou um personagem para cada um. E aí um ficou sendo paulista, um ficou sendo mineiro, um ficou sendo carioca e um ficou sendo gaúcho. E a gente criou as nossas personas para esta aventura. E tinha um outro problema. Só tinha um perfume. Ninguém levou perfume. Na verdade, eu nem acreditei que tinha uma pessoa com perfume no meio do mar. Mas tinha. E qual perfume era esse? Surpresa. Pois é. Então, esta é a versão sem cortes. E a versão oficial, realmente, a gente queria fazer uma brincadeira dos filmes de ação. Então, a gente, em vez de falar mais 100 graus subindo, em centígrados não ia dar certo. A gente usou Fahrenheit 100 graus subindo. Esse não foi usado na época, né, Rory? É. E aí, quando a gente retomou o projeto, a gente achou que tinha muito mais que colocar os caras do Fahrenheit. Que era como a gente falava deles, né? Exatamente. E era como a gente... Como o Fahrenheit começou em jornal, antes de virar uma revista e uma minissérie que a gente lançou futuramente. Ele começou no jornal. Então, o pessoal que abordava a gente, nossos alunos aqui na Casa dos Quadrinhos. Pessoal que conhece o nosso trabalho e tal. Sempre perguntava, e os caras do Fahrenheit? E os caras do Fahrenheit? Então, eu acho que esse título veio muito bem a calhar para o lançamento desse encadernado. Que são as histórias que foram publicadas no jornal. E o mais legal era o seguinte. Todo mundo trabalhava no que era o Big Jack Studios na época, que agora virou o Ghost Jack. Mas era o Big Jack Studios. Então, todo mundo trabalhava nesse estúdio. Só que quando a gente vendeu o projeto, o Júlio já estava migrando para a arte final, né? Já. Ele começou a fazer as primeiras páginas, acho que as quatro primeiras, se não me engano. É, fez as quatro primeiras e depois eu entrei. Aí, a partir daí, o Rodney já se tornou o artista oficial do título, né? Porque era uma página semanal. E o Júlio passou a fazer a arte final. Então, é muito interessante porque todo mundo estava querendo trabalhar com o mercado internacional. Então, estava todo mundo engatinhando para trabalhar com comics mesmo. E o Fahrenheit foi um celeiro do pessoal. E um celeiro principalmente para aqueles que vão trabalhar no mercado internacional até hoje, né? Grande parte de quem trabalhou no Fahrenheit está trabalhando no mercado. E o Fahrenheit, por incrível que pareça, ele serviu de portfólio para mim e para o Seixas, para o Cristiano Seixas, né? Na San Diego Comic Con, que foi a primeira que a gente foi. Foi. Em 2002. 2001. 2001. Foi 2001. E nós fomos na fila de avaliação de portfólio e levamos as páginas, né? As páginas que eu fiz e tal. Recebi boas críticas, bons conselhos. O pessoal perguntou, você faz super-herói? Eu falei, faço. Só que quem avaliou o meu portfólio preferiu ver mais as páginas do Fahrenheit do que as páginas que eu fiz de super-herói de amostras, né? Por quê? Porque tem muitas cenas de cotidiano, tem muitas cidades, né? A gente mostrava Belo Horizonte da época, né? Que foi o quê? Em 99, 2000, né? Então foi 2000, 2001. É, 2000, 2001. Que hoje o cenário já está completamente modificado, né? Então o quê? São 14 anos de lá para cá? 15? Não, 19? 18, 19 anos. É, matemática não é o nosso. É, nunca foi. Eu já tomei bomba de matemática. Bomba de matemática não eu tomei não. Eu tomei história e geografia. Bem, voltando. Voltando. Mas foi muito bacana porque o Fahrenheit, ele serviu para mim, e acredito para o Seixas, como eu falei anteriormente, como uma escola. Eu aprendi muita coisa com relação a prazo, a trabalhar com equipe, né? Com referência. Com referência também e tal. E o interessante foi isso, porque na época a gente não tinha tanta referência, né? A gente tinha que tirar foto, subir as escadas aqui da Casa dos Quadrinhos para tirar foto. E foi o primeiro projeto também que eu comecei a trabalhar de uma forma contínua como roteirista mesmo. É. Uma formatação de roteiro para quadrinhos, como roteirista de quadrinhos. E um roteirista que não só entregava história, por isso que era legal o estúdio, né? Vários arquivos trabalhando junto, porque não era só escrever história, era achar referência junto, sair com você para tirar foto. Para tirar foto, é. Pensar junto os enquadramentos, os personagens, eu acho que isso foi uma das coisas mais legais. O legal também, em cima disso que o Cristiano está falando, foi interessante a gente sair nas ruas de Belo Horizonte. E acabou que eu, como mineiro e belo-horizontino, eu conheci muito mais Belo Horizonte do que eu conhecia só dentro do meu bairro, né? A gente visitou outros bairros, o Horto, a gente visitou Pampulha, a gente visitou, é... O que mais? Mano, não são muitos lugares. Para a estação é a principal, né? Para a estação é a principal, cara. Para a estação é sensacional a história dele. Agora, muito legal, que muitas vezes o pessoal confunde que muita gente da época teve a revista, a revista teve uma boa venda em banca. Que a primeira minissédia de três edições, ela foi distribuída nacionalmente, né? Foi. E ela teve uma boa saída, muita gente até hoje lembra dessa minissédia. É. E aí quando a gente lançou o Catarse, a maioria das pessoas achou que era republicação desse material, isso que é legal. Que é um material totalmente diferente e a gente não quis alterar esse material. É lógico que a gente quis que a qualidade das imagens mantivesse a mesma qualidade, mas a gente não alterou o roteiro. Então tem aquelas, continua na próxima semana, continua na próxima semana. É, tivemos que adaptar algumas coisinhas de roteiro, né? Para poder enfatizar mais a questão de épocas que a gente está vivendo agora, né? Aham. Tivemos que adaptar muita coisa. Mas a arte continua a mesma. Dá para ver a evolução, né? E é legal isso, porque só quem é de Belo Horizonte na época conseguiu ler essa história. É. Então muita gente acha que essa história já foi publicada em revista e nunca foi. Nunca foi, nunca foi. Temos um fã até global que perguntou para mim, né? Se era o material que a gente publicou na revista, né? O Fernando Caruso. Beijo, Caruso. Eu falei que não, cara. O material é inédito. Só quem morou em Belo Horizonte e que lia o jornal Estado de Minas, né? Que pegava o caderno demais, é que conhece as histórias que foram publicadas aqui. Ah, o legal também é que tinha coisa que ficou na gaveta, né? Que a gente publicou pela primeira vez, que é a história do Lucas Libani e do Danilo Dias. É, sensacional. Quem lia a revista Média Brasil, quem gosta dessa linha da revista Média. Cômica, né? Super cômica e o surrealismo que eles fizeram na história. Eu acredito que é uma das melhores histórias da revista. Esse material já tinha mais de 10 anos que a gente estava querendo publicar. Finalmente ele saiu. E tem também o Alexandre Sorra, topou desenhar uma historinha antiga, redesenhar uma história. A capa dele, né? Foi feito por outro artista. A capa é do Alexandre Sorra. Sensacional. E a gente republicou uma que só saiu num fanzine da Casa dos Quadrinhos, que é uma história que o Alan Jeff e o Alain Starley fizeram a arte. E eu fiz com o André Mello um roteiro também totalmente cômico, né? A história totalmente cômica, não tem nada de ação ou drama nela. E essa história a gente achou uma das melhores que saiam nos fanzines da Casa dos Quadrinhos e a gente resolveu republicar ela. É, a gente fez um laboratório da casa e a capa foi minha. Foi, a capa foi minha. A capa foi minha. Que saiu essa história, a capa foi minha. Foi muito legal porque naquela época a gente conseguiu republicar uma capa do Roger Cruz São Paulo numa. Muito tempo que ele fez. O Eduardo Schall fez uma capa do Fahrenheit numa revista da Casa dos Quadrinhos, né? Que era o Tony Alu, que Alu também é um personagem que quebra um pouco a questão dos quatro, né? Ela é o contraponto dos quatro, assim, né? Ela é tipo uma patricinha e tal, mas é muito bacana a interação dela, principalmente com o Bruce Pez. O Bruce Pez não tem a menor paciência com ela. Tentando lembrar a data, que também na revista a gente fez... A gente fez uma grande exposição, fazendo um balanço, porque como saía muito na época, no Festival Internacional de Quadrinhos de 2003, a gente montou uma exposição retrospectiva dos caras de Fahrenheit e a gente fez uma série de posters e camisetas com as fichas que o Rodney fez e o Júlio Alet. Eu tenho essa camiseta aqui até hoje e tenho a do Bruce também, até hoje. E esse material também saiu no Fiction de 2003 e nunca mais. E a gente achou os arquivos em alta, tratamos eles de novo e estão aqui na revista. Show de bola. O legal também, uma curiosidade, que quando a gente foi lançar a minissérie, o Cristiano já estava com o roteiro, eu estava fazendo já o desenho, né? Você fez junto com o André Mello, Caribola, pra quem não conhece. E nós fizemos um negócio tipo banda de rock, né? Fomos pra uma fazenda, a mesma fazenda onde teve a história, né? Que foi concebida a história. E lá a gente ficou o quê? Uma semana ou duas? É, engraçado que a gente não vai falar aqui, mas teve gente que não aguentou ficar duas semanas fazendo. Chega a ficar na fazenda, quis ir embora. Quis ir embora, é. Mas foi muito legal, foi como gravação de disco. É, e nós fizemos uma edição lá de... Na época eram 22 páginas, né? A primeira? É. A primeira foi 22 páginas, nós fizemos ela em uma semana. É, então era uma questão... Foi aí que eu comecei a pegar mais o ritmo de produção, de disciplina, de acordar cedo, fazer meu tai chi, que eu costumo fazer. Aí acordava o Cristiano, acordava o Júlio, fazia tai chi junto com eles e tal. Tomava café, acordava o resto do pessoal, menos o Bolson, menos o Cristiano Bolson. Que acordava meio dia, uma hora da tarde. E aí a gente montou tipo um quiosque de produção lá na fazenda, né? Então eu terminava o lápis, já passava pro Júlio, já fazia arte final. Acho que o Raton tava também, não tava? O Bolson também fazia layout, né? É, o Bolson fazia o layout, eu fazia o lápis, o Júlio fazia arte final. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou tentar achar alguma foto, tem pouquíssimas fotos. Tem pouquíssimas. Tentar achar alguma pra mostrar como é que essa equipe trabalhava numa mesa. Isso. E lá foi que eu e o Cristiano concebemos uma página sensacional, que é aquela página da Onomatopeia, que tá na primeira edição da minissérie. A página da Onomatopeia é sensacional. Dá pra você ler tanto na horizontal quanto na vertical. Essa página foi assim, eu nunca mais fiz nada parecido. Aí depois a gente coloca a página pra vocês darem uma olhada. Que aqui tem a Onomatopeia, então você pode ler assim ou assim. Que você não perde a narrativa. Mas aqui, além do Fahrenheit e sei lá mais o que que nós vamos apontar em Florianópolis... Encontrar com a galera. Claro. O que mais você tá levando pra lá? Eu... Não, é... Eu tô levando. Bom, eu sempre, quando eu vou pra eventos assim, eu costumo levar um sketchbook. Esse sketchbook... Pena que eu não trouxe aqui. Eu fui pego de surpresa nesse vídeo. É... É um sketchbook que tem vários desenhos meus feitos a lápis. Tem... Alguns tem o processo lápis, arte final e a cor e tal. Quem adquire o sketchbook, ganha de presente, como autógrafo, um sketch, um headshot. De um personagem à escolha. Eu tô levando também alguns prints. Eu vou tentar finalizar uma arte nova pra virar print. Que eu peguei uma commission tripla pra fazer. Que são a trindade da Marvel, né? Que é o Capitão, o Homem de Ferro e o Thor. Só que na versão do filme. E o... Quem não viu o filme, dançou. Que eu vou soltar um spoiler agora. O Capitão segurando o martelo. O meu Onir. É... Então se eu conseguir terminar, ela vai virar print. Também. E... Tô levando meu quadrinho autoral. A Ordem de Licarrão. 1 e 2. E... Tô levando ele também. Vai ser legal, galera. Compareçam lá. Ah, eu vou tá... Também levando o Calango 1 e 2. Pra quem não conseguiu comprar nenhuma. Essa é a oportunidade, pra quem não conseguiu comprar Calango 2 ainda. Porque a 1 praticamente já acabou. Vou tá levando pra lá. Pra quem não sabe, aquela história que a gente ganhou, o K.O.H.Q. Pra fazer um jogo mobile do Calango. Sim, é verdade. Está acontecendo. E o jogo está sendo produzido. Estou muito feliz de estar envolvido nesse processo. Então tá. O evento deve ser muito legal. É a primeira vez que a gente tá indo. A gente tá acreditando que vai ser um evento que vai durar muitos anos. E a gente quer tá junto, dando força pro evento. E espero ver vocês lá. Vamos prestigiar o evento, galera. Vamos prestigiar esses eventos menores do que a Comic Con Experience. Porque isso valoriza tanto a cidade, quanto os artistas que vão pra lá. Os artistas regionais também, que não tem oportunidade de ir pra Comic Con. Então vamos prestigiar esses eventos menores. Vamos dar força pra isso aí. Porque o quadrinho, ele precisa sair de dentro da casa. Ele tem que sair e dominar o mundo. Esse é o intuito. Gostei. Obrigado, Rod. Mais uma vez. É nóis. Tamo junto. Até lá. Ah, não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, hein? Tá muito legal. Fica esperto que tem novidade. Tem novidade chegando. Ah, o canal do YouTube, o câmera tá perguntando ali. Digita meu nome no YouTube. Rodney Buquemi. Que você vai conseguir acessar o canal. Ah, o cara que vai editar isso aqui, vai trabalhar um pouquinho. É, trabalha aí, velho. Poxa. Inconsível. Esses caras aí, velho. Esses amigos cristianos, porra. Abaixa. É verdade. E aí, você me entrevista, eu entrevisto você. Tá. Porque aí no final a gente deixa assim. Tá, mas fora o Fahrenheit, o que você vai ter seu? Demorou. Aí a gente faz tipo uma entrevista sobre Fahrenheit. É. Aí eu entrevisto você essa entrevista. É. E no final a gente fala isso. E fora o Fahrenheit, o que você vai levar? Tá, boa. Boa.